São irmãos também, dois grandes poetas, duas estrelas, Aldeci e Aldenibessa, cadê os aplausos para a dupla? Para situar você que está acompanhando aqui inclusive, ou pelo Facebook ou pelo Youtube, Aldeci e Aldenibessa, Aldenibessa, Aldenibessa de camisa verde, muito bem, tudo pronto, tudo certo? Atenção plateia, atenção você do Youtube, do Facebook, atenção poetas, gênero, cestilhas, tempo, 5 minutos, assunto, o poder que tem a fé, o poder que tem a fé, cadê os aplausos para Aldenibessa e Aldeci Bessa? Quem tem fé no seu caminho, pra Deus retira o chapéu, da vida que ele tem e também não se torna réu, e faz o caminho melhor, que é para chegar ao céu Antes de ir ao mausoléu, sempre mostra o seu valor O homem que possui fé, por Deus ele tem pudor, só vive na alegria e só prega a palavra amor Quem tem fé no Salvador, quem tem fé no Salvador, nunca aposta na sorte Da vida ele se agarra, que não quer levar um corte, não perde o brilho da vida e nem teme a faca da morte Sei que a fé é um suporte de quem tem religião Não vive arrumando intriga, para o próximo estende a mão E quando está errado, aprende a pedir perdão A fé e a salvação é o mais grande poder Tá dentro de cada um, tá dentro de cada ser E não teme aos obstáculos que a vida lhe oferecer Sei que a fé é o poder, pra se subir a escada O homem que possui fé, respeitei a sua amada Vai sempre para a igreja e leia a Bíblia Sagrada A fé é quem mais me agrada e com ela a gente se agrega Quem lê a Bíblia Sagrada, com ela também se apega Que a cova é quem coma a carne e a alma Jesus carrega Sei que com Deus se apega o homem que possui fé Reza e faz o melhor, aonde ele bota o pé Sempre respeita o mendigo e aquele que é ralé Me deposito na fé e me afasto da nostalgia Eu pego a viola e canto nas noites de cantoria Mesmo estando difícil eu transmito a alegria Sei que a fé a cada dia nos conduz à salvação O homem que possui fé, respeitei o seu irmão Não vive do que é ruim Para Deus estende a mão Cadê os aplausos? Com respeito, com carinho, com entusiasmo Para Aldece, Bessa e Aldeni Bessa Concluindo as cestilhas Vamos agora para o mote em sete sílabas Atenção poetas Atenção público presente Turma boa do Facebook, do Youtube Tempo, cinco minutos O mote é o seguinte Prefeito bom é assim Dá mais valor à cultura Prefeito bom é assim Dá mais valor à cultura Cadê os aplausos para os irmãos? Bessa! Música 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 Em Lavras da Mangabeira E encontrei esse prefeito Que é um cidadão perfeito Eu digo a vida inteira A viola de madeira Defende como bravura Música Não bota toalha escura Para esconder o mirim Prefeito bom é assim Defende a nossa cultura Música Música Prefeito que a poesia Dá valor à profissão Toca no seu coração Seja de noite ou de dia Dá valor à cantoria E defende a literatura E as portas da prefeitura Também não fecha pra mim Prefeito bom é assim E dá mais valor à cultura Música Defende a cantoria E o cantador de viola Essa aí é a minha escola Com ele eu tenho alegria Nunca que faz covardia Pra mim é uma doçura Música Nos defende com bravura E não faz o que é ruim Prefeito bom é assim Defende a nossa cultura É prefeito diferente Que nos dá mais liberdade Aqui na sua cidade Chama o povo e vem em frente Dá mais valor ao repente Também nos dá estrutura O verso é tem mais doçura E faz tudo pra não ter fim Prefeito bom é assim E dá mais valor à cultura Música Música O cantador de repente Sei que aqui tem voz e vez Ele disse pra vocês Que a noite está excelente Hoje é dente por dente Cantando literatura Irei mostrar com bravura Pra ele que eu não sou ruim Prefeito bom é assim E dá mais valor à cultura Música Tanto faz em Limueiro Como sei em São João Nesse pedaço de chamo Quem luta é muito guerreiro Pode ser no Juazeiro Pode ser no Juazeiro Pode ser em Singapura A gente bota estrutura Daqui até a Pequim Prefeito bom é assim E dá mais valor à cultura Música Defende o repentista E aquele que é só foneiro E aquele que é só foneiro Nem sequer cobra dinheiro Pelo meu ponto de vista Ele defende o artista Também dá mais estrutura Música Seja lá em Singapura Ou em Quixeramubim Ou em Quixeramubim Prefeito bom é assim E dá mais valor à cultura Ronaldo seu compromisso Hoje a noite é com poeta Pode cumprir sua meta E não vai fugir do serviço Eu aprendi a fazer isso Meu verso tem estrutura Amenta o resto procura Pra noite não terá fim Prefeito bom é assim E dá mais valor à cultura Aplausos pra Aldeni Aldeci Bessa Concluindo o mote Em sete sílabas O assunto das cestilhas Foi uma sugestão De Lula Olegário O mote em sete Uma sugestão De Jairo Silva e Jefferson Silva O mote de dez É uma sugestão De Mundoca Neto Da Vila Patos Um ambiente Que tem tradição Em realizar grandes cantorias Mote em dez Tempo cinco minutos Atenção público presente Atenção poetas Lavras é E não vai deixar de ser Perço e palco De grande cantoria Lavras é E não vai deixar de ser Perço e palco De grande cantoria Cadê os aplausos Pra Aldeci Bessa E Aldeni Bessa Atenção 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 Amém. 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 A cidade tem mais do que respaldo, eu lhe digo e hoje passo nessa prova, já cantou Ivanildo Vila Nova, Zé Cardoso e também Grande Geraldo, eu prefiro hoje a noite dar um caldo pra cantar transmitindo alegria, onde antes passou José Maria, eu também vou cantar mostrar prazer, Lavra Zé e não vai deixar de ser esse palco de grande cantoria. Zé Cardoso passou e foi valente, igualmente a Raimundo Caetano, eu também visitei, vim esse ano, porque sou repentista, estou contente. Vendo eu a plateia que presente, o meu peito se enche de alegria, e se foi isso que a gente mais queria, hoje a noite eu canto com prazer, Lavra Zé e não vai deixar de ser esse palco de grande cantoria. Cantador por aqui fica famoso, como hoje Aldeci e Aldeni, tem os Silvas que vem do Piauí, e hoje canta também José Cardoso, eu cantando não sou tão orgulhoso. Mas pretendo mostrar a simpatia, mas pretendo mostrar a simpatia, onde antes já teve um ventania. Eu também vou lutar até morrer, Lavra Zé e não vai deixar de ser esse palco de grande cantoria. Essa terra tem mais de um cantador, Ismael é grande, é afamado. Sei que os Silvas também são preparados, e vem cantando e mostrando o seu valor. Hoje eu já vim de outro setor para o povo mostrar a melodia, e se a viola é a minha companhia, vou mostrar o meu verso com prazer, Lavra Zé e não vai deixar de ser esse palco de grande cantoria. Por aqui desde o tempo de menino, eu já pude escutar Sebastião. Que pra mim foi um grande campeão, pois cantando, juntamente com Raulino, e o grande Moace Laurentino. Que cantou, que cantou, que cantou, que cantou, que cantou em França, que é lá de Alexandria. Por aqui já cantou, por aqui já cantou, mostrou prazer, Lavra Zé e não vai deixar de ser esse palco de grande cantoria. Aplausos, aplausos, com carinho, com respeito, com entusiasmo pra Aldeci Bessa e Aldeni Bessa, concluindo o mote de Cacílabo. Bem, a dupla vai fechar a participação do Festival Nacional de Poetas e Repentistas de Lavra da Mangabeira, com o gênero final. Fica a critério de vocês, tá? Tempo, cinco minutos. Se o gênero é a critério, o assunto é livre, tá? Quadrão perguntado é isso? Quadrão perguntado. Cadê os aplausos? De novo, pra Aldeci Bessa e Aldeni Bessa. Vem lágras da Mangabeira, mais um festival é feito, organizou o prefeito, E eu vim de outra ribeira, a viola de madeira, pulsa no meu coração. Cantei junto a meu irmão, mas repente improvisado, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Festival de cantoria, pesado é de improviso, tem que forçar o juízo, pra cantar com maestria. Falar o que a mente cria, pra não dar decepção, tem que botar perfeição. Não sair bem metrificado, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. O prefeito diz assim, não vai faltar festivais, o primeiro ainda vem mais, porque não Chegou no fim, esse aqui não tá ruim, tem mais de um campeão. Hoje não tem comissão, mas era pra ser julgado, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Fale de Lula também, um defensor da cultura, Que goste da cobertura, é um cidadão de bem, pra nossa festa hoje vem, escutar o meu baião. Resta dizer ao irmão, e a todos muito obrigado, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Festival de improviso, é feito dessa maneira, Fale de Lula também, um defensor da cultura, Cantando sem brincadeira, Cantando sem brincadeira, Sério sem dar um sorriso, Tem que forçar o juízo, Na sua apresentação, Pra conquistar o povão, E dizer muito obrigado, E dizer muito obrigado, Isso é quadrão perguntado, Isso é responder quadrão. Ronaldo nosso prefeito, Parabéns eu vou lhe dar, E a cultura popular, Nos seus braços está eleito, Se ele surtiu efeito, Vem pra estender a mão, Chamou uma geração, De poeta renomado, Isso é quadrão perguntado, Isso é responder quadrão. Aplausos, Mais, mais, mais aplausos, Pra Aldeci Bessa e Aldeni Bessa, Concluindo a participação da dupla, Na primeira live do Festival Nacional De Poetas Repentistas de Lavras da Mangabeira, Suas considerações rapidamente. Poetas Hiponax Filanova, Obrigado pela apresentação maravilhosa, Agradecer a Deus pela oportunidade, A gente poder estar aqui com saúde, Agradecer aos irmãos Silva, Que convidaram a gente, Para participar desse festival, Agradecer ao prefeito, A Lula Legar, E a cada um de vocês, Que estão aqui, Participando dessa festa, Maravilhosa. Fica um abraço, Do poeta, A Aldeni Bessa, E boa sorte, Para os colegas, Dos amigos cantadores, Que ainda irão passar, Durante essa noite. Valeu. Aldeci? Ele já falou tudo, Poeta, Mas vou só agradecer ao povo, A Lula, O prefeito, Aos demais amigos, E agradecer aos meninos também, Pelo convite desse festival, E se Deus quiser, Na próxima estaremos por aí. Obrigado. Muito bem. Estamos no Facebook, Tá legal o número de visualizações, Tá? No Youtube também, Mas pode melhorar um pouquinho. Avise aí, A quem está desatento, Olha, Está rolando um grande festival, Em Lava Jamangabeira, Para a gente aumentar o número, Tá bom? Pessoal do Youtube, Muito obrigado, Do Facebook também, Aqueles que estão aqui, Muito obrigado mesmo, O aplauso de vocês, É fundamental, Para aquele gás, Em cada dupla, Tá? Agradecer ao secretário de Cultura, Samuel, Agradecer, Ao secretário de, Relações Institucionais, É um nome bonito e danado, Né? É, Lula Olegário, Prefeitão, Ronaldo da Madeireira, Muito obrigado, Em nome de todos os participantes, Tenha certeza que, Cada cantador aqui, Pelo menos aqueles que tem programa de rádio, Eu não sou cantador, Mas tem um programa em Campina Grande, Na segunda-feira todo mundo vai encher a bola, E Lava Jamangabeira, Sem exagerar, Só contando a verdade, Um calor humano incrível, Uma cidade belíssima, Povo bom, As referências são muito boas, E dizer também, Que participamos de um grande festival, Não tenho a menor dúvida, Quem não fizer isso na segunda-feira, Ou já amanhã nas redes sociais, Ou daqui a pouco mesmo, Vai estar mentindo, Bom demais, A tradição é muito grande, Mas só conhece quem chega aqui, E de fato, Comprova, Essa sinergia muito positiva, De cada um de vocês, Muito obrigado, Prefeito, Ronaldo da Madeireira, Lembrar também,